Música O que pode acontecer aqui, pode acontecer de que quando eu for jogar o braço dele para cá e for jogar minha cabeça para cá, eu não estou conseguindo passar minha perna. Então o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu passar minha perna aqui para ir para a chave de braço, eu vou fazer uma outra coisa aqui, eu vou girar, eu coloco o cotovelo no chão aqui vou colocar o peito do meu pé sobre a nuca do Marcelinho e vou virando, entendeu? Para baixo. Então, é uma outra alternativa dessa posição, o Marcelinho está aqui, joguei aqui para baixo, só que está difícil de eu passar minha perna aqui. Beleza, cotovelo no chão, peito do pé na nuca e vou virando, entendeu? Música Música